Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas Morando na Espanha Eu sou a Laura e eu estou na Lívia E hoje nós vamos fazer mais um daily vlog Um daily? Vlog Um daily vlog pra vocês Hoje é quinta-feira Dia 22 de novembro São 8h30 da manhã 8h30 da manhã A Carla está trabalhando E olha, o que eu ganhei lá no Correios É um mar capaz de nascer um mosquito E eu mandei uma carta É, é que ontem a Lívia fez uma excursão para os Correios Com a escola, né? Foi aprender como que funcionam os Correios Gostou da excursão? Sim Que legal E a Carla já está trabalhando, né Clarinha? Sim A Carla está trabalhando esse mês de novembro aqui Das 6h às 10h da manhã Eu já levei ela a trabalhar de manhãzinha Agora as meninas vão para a escola E vamos mostrar um pouquinho da rotina do nosso dia de hoje, né? Se você não está inscrito no canal Se inscreve, ativa as notificações E o que mais? Apenas o sininho para não perder nenhum do nosso vídeo E se inscreve lá no martinho Muito bem Fica aí e assiste o vídeo até o final Obrigadão Eu não sei Dizem Deixa eu acender a luz aqui Dizem Dizem que os pais são mais distraídos que as mães São mais despistados E de fato Eu estava saindo de casa Olha como a Lívia estava indo Estava indo para a escola do que, Lívia? De pantufa De pantufa Já pensou? Chega lá na escola com a pantufinha Não dá muito certo não, né Lívia? Não Se não fosse a Ana Clara Perceber A Lívia chegava de pantufa na escola hoje Enfim, obras de um pai distraído E aí E aí Se inscreva. Preparada para mais um dia de aula? Sim. Tem prova hoje? Não. Menos mal, né? Hoje tem excursão, Lívia? Não. Ah, hoje a gente tem que estudar mesmo, né? Eu tô com frio. Eu também. Mas você... Sete graus hoje. Bom, missão cumprida, meninas na escola. Agora a Carla sai do trabalho às 10. São 9 horas agora. Não sei o que eu faço. Tô pensando aí na casa da minha avó. Minha avó ainda tá no Brasil. E ela deixou a chave comigo e esperar ali. Porque fica mais fácil do que voltar pro Pueblo onde nós vivemos. Que é Pueblo. Então, não sei. E logo talvez tomo um café com a Carla. E fazer algumas coisas do meu trabalho. Logo a gente comenta novidades aí com o que eu estou trabalhando atualmente. Mas, enfim. Tem que fazer um pouco de tudo. Tem que ir provando. Porque aqui, como eu já comentei com vocês. Aqui na região o trabalho é um pouco mais complicado. E no fim parece que encontrei aí uma coisa que eu gosto bastante. Que tá sendo interessante fazer. Tô com um cliente por enquanto. E logo, quem sabe, aparecem mais alguns clientes aí. Vamos ver o que nos reserva o dia. Carlinha, acabou de sair do trabalho. Sim, eu vou tomar um café da manhã. Muito bom. Nos encontramos aqui na Pan Real. E ó. Croação com presunto de queijo. Cola cal pra Carla. Que é sempre do cola cal, né? Sim, me encanta o chico. Cafezinho com leite quentinho e vim. E duas pulguitas. Com jamão. Acabamos de chegar da rua. Pegamos as meninas da escola, não é dona Carla? Sim. E agora nós vamos fazer a comida. Algo para comer. Carla vai preparar aqui filetes de lomo familiar. Carne familiar, Carla. O que que tem? Não é carne de família? Sim, pra todos nós. Ah, pra família. Muito bem. E eu vou fazer umas batatas assadas. Que eu gosto de fazer com azeite. E páprica. E alecrim. E ervas. Ervas permitidas, claro. Ervas boas. E é isso aí. E depois nós vamos almoçar. E depois nós vamos descansar. E não sei mais o que nós vamos fazer. Eu já estou meio entediado. Isso aí pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. Nosso daily vlog. E nós agradecemos você por ter... Por você... Nós agradecemos vocês por terem visto o vídeo até o final. Estamos aqui prontinhos para jantar. A Lívia está com frio e com sono, né Lívia? Eu também já estou cansado. A Carla também. Todos com seus respectivos pijamas. E vamos dormir agora. Comer primeiro, né? Tem umas batatinhas aqui assando. Umas batatinhas assando. Aham. E é isso aí. O que que o pessoal tem que fazer, Carla? O pessoal eu não sei. O Marcos tem que mostrar a minha carne. Porque ele só mostrou a batata dele, né pessoal? Ah, é verdade. Isso aqui é o lobo de cerdo. O lobo de cerdo. Agora sim pessoal. Dá like e compartilha. Um abraço e... Tchau. Que animo. Vai.